olá pessoal tudo jóia hoje eu vou mostrar aqui pra vocês esse carregador da marca lancet beleza é um carregador turbo é ele tem duas portas usb c e tem uma porta usb a ele fornece 65 watts é na porta usb c beleza que tem informações né sobre ele grande só se você colocar usar duas portas usb c ao mesmo tempo uma porta vai fornecer 45 watts ea outra vai fornecer desumbre totalizando 63 só a usb c a fornece no máximo 15 watts é só as informações beleza vamos ver aqui o que é que vem na caixa né na caixa vem ele vem dentro de uma bolsinha aqui ó eu já abri que eu tenho verificado antes né ele vem aqui na bolsinha e dentro dessa bolsinha ele vem com manual aqui o manualzinho dele beleza deixar essa bolsinha vai tá bem interessante a bolsinha bem bonitinha bem acabado da caixa e o equipamento em si é isso ó ele tem várias entradas aqui né e aqui tem várias opções de conexão o padrão da gente aqui ó ele tem aqui na lateral padrão eu padrão UK padrão usa só aqui ó nosso padrão aqui beleza você colocou aqui ó empurrou para frente ele trava para frente ele trava né para você ele trava você aperta nesse botão aqui apertou e empurra para dentro ele volta sua posição normal que são as outras tomadas que ele tem deve ser interessante para quem viaja isso aqui eu comprei para ter mais uma opção aqui se eu precisar um enquanto que tento mais diferente né aqui o outro aqui ó só só aqui ó beleza para desativar só apertar aqui se aperta para dentro pronto ele volta com a curação tá ele tem um fuzível aqui ó só tem um fuzível salvo engano esse fuzível ele ele suporta no máximo oito ampere eu acho tem ali na caixinha no manual mas salvo engano é isso suporta no máximo oito ampere mas tá aqui ó as várias conexões que você pode ter beleza e vamos ver aqui ele funcionando na prática certo vou mostrar para vocês aqui é a diferença dele e todos os demais usando usar aqui o nosso carregador padrão certo aqui com essa estrutura de linha vou conectar ele aqui e eu tenho dois cabos aqui ó esse cabo aqui tem usb a né com a ponta usbc beleza você vai conectar aqui na lateral dele e eu tenho outro cabo aqui com as duas pontas usbc usbc esses cabos aqui eles têm um displayzinho na ponta aqui pra você ver é o quanto ele está fornecendo beleza vou mostrar aqui pra vocês é vou colocar esses outros aqui ó que é um original samsung pra gente ter é de uns de um galaxy a 55 um celular um carregador original samsung beleza coloquei na tomada pra gente ter noção aqui são os carregadores que eu uso da marca base ou certo esse aqui é de 65 watts esse é o que eu uso mais freqüência para carregar meu celular tablet entendeu agora tem que suportar tudo né lembre-se desse detalhe o seu equipamento tem que suportar a carga tudo para não inchar sua bateria e queimar já aconteceu com um colega meu dele pediu o carregador emprestado eu sei que eu tinha mas era tudo e ele foi carregar e inchou a bateria do celular dele então tenham cuidado só se o seu carregador seu celular suportar tudo beleza isso aqui é um baseio 65 watts eu uso para carregar tablet celular ea bateria do meu drone aqui do avata tem esse outro aqui também que eu uso é de 100 watts de potência só duas portas usb-c duas portas usb-a fornece até 100 watts beleza é vamos lá vamos testar aqui a porta usb-a aqui do equipamento do carregador quanto ele vai fornecer aqui conectar aqui é deixa eu conectar no carregador aqui é uma bateria do drone do avata é um é um equipamento turbo certo é ele suporta carga turbo que tem as especificações e aí tá bom então para você ver que o equipamento tem que ser compatível beleza vou conectar aqui para você ver diferença aqui é usb-a aqui ó tá lá para 1 watts vamos ver até ele vai oscilar um pouquinho energia mas é normal 9 o máximo que chegou aqui foi chegou a 10 10 watts carregando a bateria você vê que está um pouquinho lento ficou oscilando 9 10 só 9 10 na porta usb-a só carregando aqui beleza vou testar agora vou testar agora o tablet aqui ó tablet da samsung beleza vamos lá colocar aqui no tablet é ver aqui quanto é que vai fornecer comeceu aqui oito usb-a ele não lembre-se que ele vai até no máximo 15 né ou seja um pouco mas está aqui só forneceu no máximo 10 beleza se ela está aqui carregando beleza 8 watts na bateria do drone forneceu 10 né vamos lá continuar testando aqui usb-a já foi beleza agora vamos testar as portas usb-c dele é tirar aqui esse cabo pegar esse outro cabo aqui ó também tem display ó extremidade aqui suporta até 240 watts de potência preço tá aqui ó tá aqui ó barra do cabo então vou conectar aqui ó na porta usb-c como é que tem aqui na porta usb-c vou conectar aqui é no na bateria do drone para gente ter noção aqui de como a diferença quando é o equipamento suporta turbo a gente vê a diferença vamos ver aqui até quanto vai ó 15 watts 23 31 47 ok estabilizou aqui em 47 watts olha como tá carregando bem mais rápido só esse carregado de suporta até 65 watts salve engana aqui do drone a vata e está aí ó eu fornecendo 47 watts carrega bem mais rápido só carrega bem mais rápido é o que eu uso é esse aqui para carregar mas para carregá-lo O aparelho celular também serve Eu uso para carregar o meu O A55 e o A54 Beleza? Está aqui, 47 E beleza Vou tirar aqui para vocês verem a diferença, certo? Tirei aqui e deu 47 Está carregando, né? Tirei Agora vamos testar o carregador original Para a gente ver aqui a diferença Samsung, aqui a cabeça Samsung A cabeça Samsung original Como eu falei aqui, mostrei para vocês Observe que é original, certo? Conectar aqui E agora eu vou colocar aqui Na bateria Para carregar a bateria do drone Vamos ver aqui quanto é que vai dar 10 Está vendo só? Então deu praticamente a mesma coisa do outro carregador Mesmo sendo o original Não forneceu nada a mais não Como a gente pode ver aqui 9, 10 Está aqui, carregando a bateria do drone Beleza? 9, 10 Vamos colocar no tablet também Para ver Aqui o tablet Aqui Aqui o tablet Vou abrir ele aqui Vou colocar aqui Está aqui Vamos ver quanto é que ele vai fornecer Aqui é o carregador original, certo? 8 watts Olha só Observe que não mudou muito Em relação a esse carregador laser Beleza? E é isso aí O intuito aqui de vocês Era mostrar aí Esse carregador, certo? Que é um carregador turbo Ele realmente funciona Na função turbo Agora a gente só vai funcionar no turbo Você usando uma porta só Beleza? Lembre-se disso Uma porta só Conectou aqui Na porta USB Ele vai fornecer Até 65 watts Aqui você viu que ele forneceu 47 Na bateria do drone aqui Bom Então Esse é o equipamento Quem tem interesse de comprar Tem um bom acabamento, certo? Eu comprei ele Pensando justamente na viagem Você vai viajar às vezes E tem Aquelas tomadas antigas Ele tem aqui Opções Né? Vocês podem ver aqui Ó Podem dobrar aqui Podem colocar reto Vendo só Aqui Coloca reto Ó Beleza? Puxou aqui Puxou aqui Puxou pra dentro Voltou a bussão Aqui Show Apertou aqui Um ele volta Aqui é outro Empurrou ele volta Show E é isso aí E é isso aí Olha só 65 watts Aqui E várias entradas Isso é o que eu achei interessante Porque se você tiver um equipamento Com a Com a cabeça Diferente Vou mostrar aqui um exemplo Vamos supor Você tem uma tomada Que tem essa cabeça aqui Ó E você quer conectar ela Nessa tomada Não tem como Tem que ter um adaptador Então com esse adaptador aqui Você pode conectar as duas coisas Conectou aqui Ó Conectou aqui Colocou aqui Travou Só Colocar agora Na Na tomada Colocar aqui Show Colocou na tomada Tá aí O equipamento funcionando Perfeitamente Beleza? Aqui ele funcionando Ele Conectado Pra vocês Pra vocês verem aqui E essa aqui é uma das As principais Assim Uma das Boas Utilidades que ele tem Você tem uma tomada Com a cabeça diferente Quer usar o carregador Pra Várias outras opções Beleza? Tá aí É isso aí pessoal Espero que tenham gostado E valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau